Bem, vou-vos mostrar aqui um bocadinho do centro. A sério. Coitada, ela é... Aqui é cafés e restaurantes, pisarias. Cafés, cafés não, restaurantes árabes, chineses. Esta pizzeria aqui, o Leonardo da Vinci, não é mau. Vem aqui um restaurante chinês. Olha a minha bandeirinha. Onde? Ah, pois está. Minha bandeirinha portuguesa, do meu amor, do meu país. Está ali. Aqui é quem vai de viagem, de férias, quem quiser levar uma lembrança da Bélgica, para outras pessoas conhecerem e ficarem com alguma coisa do país. É aqui, esta loja. Aqui é uma rua só de restaurantes e lojas. Espero poder mostrar... Sim, é Central Station. Central Station. Central Station 1. Em Antwerpen. Está aqui. Aqui é agora a Estação dos Convois. Lá por dentro é muito bonita. Eu, se conseguir, ainda vou lá para filmar e para vocês ficarem a conhecer a Estação dos Convois aqui em Antwerpen. É uma das mais bonitas aqui da Bélgica. Aqui é o Zeman. Loja de roupas e produtos para a casa. Roupas tipo t-shirts, cuecas, meias. Aquela pizzeria ali, que se chama Sanremo. É aquela, esta aqui vermelha, é uma das mais antigas daqui. Sanremo. Não te lembras de virmos aqui comer? Foi aqui ou foi esta aqui? Não, não, foi esta aqui. Está aberta há mais de 24 anos. Mais! Anda, mãe. É mais novo do que eu. É? Aqui é Croix de Watt, uma loja de produtos de higiene. Shampons, de tudo o que vocês queiram comprar. E até para tirar as fotos do telefone. Aqui é onde eu costumo comprar os meus dedos de avião. É aqui. É aqui, se quiserem comprar, sem demorar aqui em Antwerpen. É seguro, e é bom! Anda aqui ver e vê a mãe. Até me faz confusão aos olhos. Meninas, o que é que acham aqui? E aqui o pané é bonito. Muito fixe. Bom, andando para a frente, aqui é a outra, joalharia, às vezes custa-me a falar o português. Estupidez, não é? Enfim. A minha custa-me a falar outra língua. O quê? Sem ser o... Eurodês. É? Aqui é o Hilton Hotel. E que cheiro? Ai. Não fui eu. Ah? Ah, não o quê? E que bapho. E é bom. O que é que a mãe comeu ontem? Opa. O meu ovos? Sim. Ai, os chocolates daqui são uma maravilha. Leónidas. O preço é muito bom. É caro, um bocadinho caro, mas é bom. Bem, também se formos a ligar sempre aos preços. Há coisas... Olha, aqui é perfumaria Issy Paris. É onde eu compro os meus presentes de Natal ou aniversário. Eu aconselho-vos a vir aqui porque é tudo dentro de preço. A Issy Paris, pois é. São simpáticos, são atenciosos com a gente. É muito bom. E tem coisas dentro de preço. Quem puder e ter possibilidade, a Issy Paris recomendo. Isto já fechou aqui tanta coisa. E abriu outras. É. Bem, anda mãe, passa. Olha, o Miguel ontem apareceu lá com perfume. Ontem não. Não, eu já te tinha dito, não já? Aí cheira mesmo bem. Bem, queres ir aonde? Ah pá, eu tenho que ir depois ao Lidl, andar ali e ir àquela loja. Estava de preparar. Vou aqui. Tem aqui a loja Coco. Tem coisas muito fichas. Fica aqui na Central Station. Tem coisas muito fichas aqui dentro. Coisas dentro de preço. Hoje não pode filmar lá dentro, se não entrava lá dentro, para vocês verem melhor. Mas já sabem, é a Coco. Chama-se Coco. Está aqui Coco. E quem quiser trabalhar, estão à procura. Trabalho. De empregada. Esta loja aqui também. É a Kuton. É a Kuton. Tem roupa também muito fichas. Como eu disse, não posso filmar lá dentro, mas deixo aqui um bocadinho do que aparenta ter lá dentro. Olha, aquela cor de laranja está fixe também, ali no manuquinho. Quem quiser, já sabe. Bom, aqui é outra avenida. Chama-se Frankré-Kleé. Tem aqui o Lidl. E deste lado tem o Tchumbo. Para quem não sabe, da cidade antiga, e vem aqui o metro, chama-se Tram, aqui que é o eléctrico, o metro é aquele qual, bem, também vai para baixo da terra, é este. Para quem não sabe, eu trabalho no Lidl, ainda não disse, mas trabalho no Lidl, em Antuérpa. Olha, este café está aberto há anos. O René. E aqui é uma loja. É uma rua. Vamos entrar na rua das lojas que chama-se Mer. Vamos à Mer. Vamos. Olha, quem quiser passar um bocadinho na esplanada, a ver a banda a passar, já sabe. Tem aqui esplanadas, uma musiquinha ambiente do Nice, que é o McDonald's. Sim, eu ia para mim. Pois é, acho que é para estar com o braço. Oh. É pena, não podemos filmar dentro das lojas, mas pronto, é a lei, e a gente vai respeitar. Claro. Aqui temos a Giorgio Armani. Giorgio Armani. Veio só assim uma limpeza de olhos por dentro. Jackie Jones. Tem roupa boa também, é a Jackie Jones. Giorgio Armani. Olha aí, são fiches. São piches. Olha aí, ó Soraya. Está aí a Soraya? Não. Estou-lhe a mostrar. Aqui temos a Guess. A quem? Guess. Olha, este está fiche. Está piche. Este é o estilo antigo. Ah, pois é, os anos 60. Olha, a Soraya gosta muito. Eu tive um destes anos. Ela gosta muito destes estilos assim. Eu é mais este estilo. A minha irmã é mais este estilo. Está muito lindo este estilo. Já. Está bonito. Está bonito mesmo. E é só a rua de lojas. Ali mais para a frente vamos ter a Action, que é dentro de um pavilhão lindo. Olha, bem fiche para homem. É o estilo de Miguel. Bueda nice. É a denim. Olha, está a começar os saltos. Quem quiser aproveitar os saltos, os saltos vão entrar em zona. A minha mãe vai vendo. A mãe vai vendo. A mãe. Vais vendo aqui. Tem aqui uma loja que fazem sabonetes. Ah, é ali. A Lush. É um cheirinho. Ai, a Zara Home. Coisas para a casa. Eu sou assim, o que eu gostar, eu compro. Posso comprar na feira, não tenho vergonha de dizer, compro na feira. Vergonha de quê? Não há dinheiro para mais. E se me apetecer comprar na Zara, compro na Zara também. Aqui é um tipo, um centro comercial. Tem perfumes cá em baixo, malas, sapatos, roupas. Ali temos a Tommy, a Ifeer. E já vamos entrar para o tal monumento, que é aquilo que parece um palácio lá por dentro. Não é mãe? Onde está a Action? Onde está a Action? Queres ir lá dentro? Onde? Onde está a Action? Ir lá por o nariz? Vamos entrar, estão aqui, e chama-se Shopping Saad's Fest Hall. Isto é muito fixe cá por dentro. Vamos mostrar aqui, um pouquinho, o que é que é. Isto pode ser até lá acima. Quem quiser beber um cafezinho aqui, bebe. Quem quiser comer um bling, come. Istas waffles daqui da Bélgica. A Bélgica é conhecida pelas waffles, pelo chocolate. O chocolate também é da Suíça, não é? Mas é muito bom. Bem, entrámos aqui só para verem aqui. Não tinha algo aqui dentro também, aqui no meio. O que é? Tinha, não tinha? Era isto tudo? Não, aqui no meio está vazio. Está assim um bocado vazio. Tinha, assim, um tipo de coisas de plástico e coisas assim. Tinha várias coisas. Ali para baixo é a Action, a Kroidvat e a Delays. É como o Lidl, é como o Lidl, é um supermercado. Tinha várias coisas. Quem quiser comprar ou oferecer uns brinquinhos. Vamos, mãe. Estás cansada? Queres vazar? Eu quero. Então, bora. Foi só aqui para as seguidoras verem aqui a beldade aqui. E vamos finalizar aqui o vídeo. O que é que a gente diz, mãe? Comentem, deixem um like, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, um beijinho. Não se esqueça de pôr o... Não sei não. Like. Like. Tchau.